A Lua Não é a mesma que te vi Nascer dos braços meus Cai a noite sobre o nosso amor E agora só restou do amor Uma palavra a Deus Ai, vontade de ficar Mas tendo de ir embora Ai, que amar é se ir morrendo Pela vida fora É refletir na lágrima Um momento breve De uma estrela pura Cuja luz morreu Oh, mulher estrela, refugio Parte, mas antes de partir Rasga meu coração Grava as garras no meu peito em dor E esvai em sangue Todo amor Toda desilusão Ai, vontade de ficar Mas tendo de ir embora Ai, que amar é se ir morrendo Pela vida fora E refletir na lágrima Um momento breve De uma estrela pura Cuja luz morreu Ai, vontade de ficar Mas tendo de ir embora Ai, vontade de ficar Mas tendo de ir embora Ai, vontade de ficar Mas tendo de ir embora E refletir na lágrima Um momento breve De uma estrela pura Cuja luz morreu Numa noite escura, triste, como eu